Oiê, tudo bem? Mais um vídeo no canal! Gente, eu já tô toda produzida, né? Botei um brinco gigante, porque que saudade de usar meus brincos. Eu olhei lá, ajeitei o quarto hoje. Aí com aquela máscara não dá, né, gente? Fico enroscando, dá pra usar brinquinho pequenininho. Batom também não dá pra usar com aquela máscara. Então a gente vai usar o quê? Em casa agora, porque, né? Vai ficar bonita, não deixar de usar as coisas da gente. Já tá de noite. Eu vou fazer um arroz de forno, que faz muito tempo que eu não faço. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Só não tenho presunto, que eu gosto de colocar. Se eu gosto de colocar ervilha, também não tenho. Mas o resto tudo eu vou ter. E eu fazia muito esse arroz de forno, agora eu parei. Eu comprei também, gente, muito catupiry. Muito catupiry. Eu ia comprar o pequeno na compra. Aí eu vi o preço. Não compensa, compensa o grande. Mas, gente, eu devia ter me planejado primeiro. Pensado o que eu ia fazer com ele, né? Agora eu preciso gastar esse negócio. Tem queijo também. Então eu já vou fazer e vou mostrar pra vocês como eu faço, né? Já vou fazer pra mim jantar. Alguma coisa pro jantar. Já vou deixar isso pronto pra amanhã. E se der tempo, eu quero arrumar essa parte aqui desse armário. Que foi a única parte que ficou faltando, tá vendo? Arrumar. É limpar e dar uma ajeitadinha mais embaixo, que ficou umas coisas aleatórias. Aí eu preciso arrumar essa parte. Tomara que dê tempo. Então agora vamos parar de falar, né? Porque já foi um minuto de vídeo. Vamos fazer. E aí 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 Gente, olha só Eu vou me distrair Eu fui postar nos stories, né? O vídeo que saiu no canal de artesanato E olha só Quando eu cheguei já não dava mais tempo de deixar a carne mida soltinha Ai que raiva, eu gosto da carne mida soltinha Eu não gosto dela assim Mas eu não tô mais conseguindo Deixar menos que isso Paciência, né? Errei, errei Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, ó Coloquei aqui as coisinhas Colocaria ervilha também se tivesse Que fica bem gostoso, tá? E agora eu já tenho o molho aberto, ó E vou colocar Vamos ver se vai dar Ou se eu precisar enterar E como eu coloquei o tomate Ele já faz um molhinho, né? Um pouquinho de molho Eu acho que vai dar Aí agora eu só acerto Põe um pouquinho de água Pra ele cozinhar E vejo se precisa acertar o tempero, né? O sal, algo do tipo Preciso agora, né? Lavar isso E ó, deixa eu mostrar Eu adoro esses potinhos meus Eles são da Coca-Cola Minha mãe me deu Eu quebrei um Que acho que é da tampa vermelha Fiquei chateada Mas olha só Aqui tem o resto da cebola Aqui do milho E aqui da cenoura Nossa, gente, é tão prático Esse tem um tamanhinho bom Olha, tá tudo sujo Tem um tamanhinho bom, né? Eu gosto Gosto bastante de usar eles Mas eu quero comprar Desses mesmos potinhos Só que da tampa branca Pra eu poder colocar doce Porque o pote de vidro Não fica cheiro Mas nessa tampa fica Então eu quero comprar De tampinha branca Pra eu poder colocar Quando sobra Creme de leite Às vezes eu vou usar O creme de leite De uma receita doce Ou um leite condensado Ou alguma coisinha desse tipo Gente, eu vou montar aqui, ó E eu gosto de fazer de camada Não sei Porque dá a sensação de recheio Sabe? Mas você pode misturar tudo também Às vezes, dependendo do que eu vou fazer Eu misturo Mas assim Esse em específico Eu gosto de fazer assim, tá? Ih, o que eu ia falar? Eu gosto do presunto também Não só o... O queijo Mas o presunto também É que eu não tenho mesmo Tá? Eu realmente não vou ter E eu acho que o meu arroz Não vai dar Eu achei que o meu arroz Ia dar Eu acho que não vai dar Pelo menos não Pra eu jantar E eu vou ter que fazer Mais arroz pra eu jantar Brincadeira, né? Mas tudo bem Ó E eu vou colocar esse catupiry Porque eu fui a louca Comprei, gente Um quilo de catupiry De quatro queijos O que eu tava pensando? Eu não sei Já fiz pastel Já fiz pizza E tá cheio de catupiry aqui ainda Gente Eu tô achando que vai ficar Isso aqui mesmo Eu acho que eu não vou mais Colocar nada Nem vai caber Então vai sobrar Pra eu jantar Aí amanhã Ó Tá pronto Acabou Foi uma camada Só de arroz Mas daí amanhã Eu coloco um queijo ralado E ponho no forninho Só vou deixar esfriar um pouco Pra eu poder tampar E vou montar Um bem pequenininho aqui Com outro restinho de arroz Que tá ali Só pra eu poder jantar Olha isso Minha gente O outro já tá na geladeira Cobri com papel alumínio E eu coloquei na geladeira Pra amanhã Mas olha isso daqui Tirar um pouco Vou mostrar pra vocês Como é que fica por dentro Gente Tô segurando com uma mão E fazendo com a outra Espero que não balance muito Mas olha isso Nossa senhora Ui Fica bem gostoso Com presunto Fica mais gostoso ainda Porque ele faz uma camadinha Sabe E aí parece realmente Que tá recheado Muito bom Gente Muito bom E com catupiry também Dá um gostinho a mais Sabe Vou colocar uma saladinha aqui E vou jantar Vamos lá arrumar o armário Vamos Ai gente Eu encomendei bolo Eu ia fazer bolo agora né Tava pensando Ai vou fazer um bolo Porque é assim Tem época que eu não quero bolo De jeito nenhum Em meu marido Tem época que a gente quer muito Eu acho que a gente enjoa Tem tempo que a gente faz Faço bastante bolo em casa Bastante biscoito Depois a gente enjoa Ai fica um tempão Sem comer esse tipo de coisa Depois tem época Que eu faço muita massa Muita massa Aqui em casa E a gente enjoa Fica um tempão sem comer Enfim Assim Ai eu ia fazer um bolo E eu vi Postaram ali no grupo Troca Troca né Que amanhã vai ter bolo de milho Pamonha Ai gente Eu não sou de comprar bolo assim Bolo caseiro assim Não sou de comprar Gosto de fazer em casa mesmo né Mas eles O pessoal daqui de piquete É o pessoal de sardinha Eles fazem churros Essas coisas tudo aqui na cidade É uma delícia A gente tá super acostumada A comprar doce deles Essas coisas em festinha e tal Então eu falei Ai eu vou arriscar né Vou fazer o bolo de Vou comprar o bolo Bolo de milho 10 reais E a pamonha 5 reais Eu comprei uma doce Pra mim Meu marido não gosta E tem pamonha doce salgada E tem com queijo também Eu nunca comi salgado A gente dá até um Nervoso em mim Eu gosto da doce Mas enfim É isso Comprei pra amanhã né Mas aí eu já sei que amanhã A gente vai ter um bolinho Pra lanchar Já tem receita de cural Aqui no canal tá Eles tem cural também Mas tem receita de cural Aqui no canal Cural do puro milho Gente de verdade Receita top Meu pai e minha mãe Vendiam assim Horrores disso Quando eles faziam Falta só eu trazer pro canal A receita da pamonha Tá Meus pais também vendiam muito Mas eu acho que é meu pai Que fazia a pamonha Vou ter que ver com ele Pra ensinar a gente A fazer Vou ver se eu trago A receita da pamonha ainda Também tem receita De bolo de milho Bolo de bagaço de milho Eu acho Se eu não tô enganada Aí você faz o cural Sobra o bagaço Você faz esse bolo Tá Eu vou deixar aqui embaixo Pra vocês Caso alguém queira fazer Tá bom Então agora eu vou tirar As coisas daqui Mas limpar mesmo E a gente vai reorganizando Bora Gente vou tirar As coisas daqui Esse jogo Mara Gold Ganhei do meu amigo Leandro De aniversário Pena que Eu quase não uso As taças de espumante Queria ter um lugar Onde elas aparecessem mais Sabe Porque eu tenho essas E eu vou mostrar O outro que eu tenho Caso você seja novo Aqui no canal Essa daqui Que é rosa Gente Olha isso daqui Eu ganhei num sorteio No Facebook Antes de eu casar Eu tenho acho que Oito dessas Gente é maravilhosa E aí depois ele me deu A transparente Então olha isso daqui No total Eu tenho oito Eu tenho oito dessas E seis Essa daqui E eu crio um lugar Pra poder deixar A vista Porque aqui não aparece Esse vidro Ele é fosco Fora as do casamento Que eu encomendei também Acho que não vai dar pra ver Mas é escrito aqui Ana e Adélcio E aqui a data Que a gente começou A namorar 11 de 10 de 2008 Que a gente não tinha A data do casamento ainda Aí eu botei a data Do namoro na taça São duas A outra tá ali Meus copinhos Será que a pessoa gosta De bico de jaca? Esses aqui Eu deixo Pra servir café Pros meus pais E tudo mais O restante Do jogo de copo Que também fica aqui Não cabe tudo ali fora Essa daqui Eu tinha quatro Eu comprei no supermercado E aí uma quebrou Pior que agora Eu não sei Entendeu? Pra comprar uma igual Pra terminar o jogo Nunca sei O tamanho certinho Que linha que é Então eu não sei Eu tô pensando De comprar um jogo completo E deixar essas três aqui Porque agora Eu não sei Como terminar Copo de requeijão Temos também Esse aqui É da aviação Esse daqui Gente Foi o meu pai Que me trouxe Que ele achou Me trouxe Esse aqui Se eu não pegar nada Era da minha madrinha Eu não tenho O que fazer com isso Mas também Não tenho A mínima coragem De me desfazer Se alguém tiver Alguma sugestão Pode deixar aqui embaixo Ui gente Olha Tem até a taça Do aniversário Da minha amiga De 30 anos Copiei dela Inclusive E comprei Dessas taças Pro meu aniversário Só não coloquei Nada escrito Temos também Aqui o que? Cachaça Minha gente Essa daqui É lá De Passa 4 Quando eu fui lá Eu comprei Ano passado Estação Manacá Cachaça Prata Eu comprei Pra fazer receita Eu não tomo cachaça não Tá gente Só pra fazer receita E tem esse copo também Ai gente Mais uma das minhas relíquias No outro vídeo De organização do armário Eu mostrei um jogo De xícara De bico de jaca Que duas pessoas Já vieram me falar Que aquilo é uma relíquia Que queriam muito Encontrar E não achavam Onde que eu comprei E aquilo eu ganhei E esse copo também Esse aqui era da minha avó Eu só tenho 3 Tá vendo? Eu queria ter 4 Mas só tem 3 Era da minha avó Ficava na cristaleira dela Foi pra minha mãe E a minha mãe Passou pra mim Olha Inclusive Ele está todo sujo Vou ter que lavar ele Vou ter que lavar esses daqui Mas olha Lindo, né? Ai eu acho que esse copo A coisa mais linda Gente Morro de dó De usar Medo também Agora tem mais coisa ali Vou terminar de tirar E aí vou colocar tudo na mesa E eu já mostro pra vocês Olha só Vou dar uma mostrada por aqui Ficou só umas coisas lá de baixo Mas é uns potes Depois eu mostro, tá? Tudo que está aqui Tem coisa que eu não uso E tem coisa que eu de vez em quando As taças de espumante Eu não vou me desfazer, né gente? A gente usa realmente pouco Mas usa Não vou me desfazer As taças de vinho também Esse aqui é o meu jogo de copo Que eu uso no dia a dia Mas esse aqui ali Eu só deixo três, né? Mas eu tenho mais aqui também Então assim A gente usa Mas nem tanto Esses daqui Eu amo Eu comprei numa lojinha De R$1,99 Na minha cidade Olha que na minha cidade O negócio é feio Nunca tem nada Eu não lembro se eu comprei O vermelho ou o azul Sei que eu gostei tanto Que a minha irmã pegou E me deu o outro Né? Eu não lembro se eu comprei Tá difícil de mostrar aqui Gente, que o meu tripé quebrou Então ele não fica em outra altura Mas olha Aqui foi a melhor coisa Que a gente fez Meu esposo colocou Esses ganchinhos aqui Gente, é super baratinho Lá de material de construção E aí ele colocou A gente mediu E ele só prendeu E olha só como fica bom Aqui é muito alto Sabe? Então o que eu faço? Eu coloco as xícaras ali, ó Olha lá É só encaixar Fica ótimo Tá vendo? E aí aqui embaixo Ainda cabe taça Bem tranquilo Gente, isso fica fechado E como sujo Olha lá Super sujo E só abro, tiro alguma coisa E fecho Ai, ai Isso é multiuso, tá? Eu só troquei Potinho Que esse eu acho mais fácil Eu tô toda revirada aqui Pra poder filmar E aí E aí E aí vou mostrar o resultado final então essa é tipo a minha cristaleira né fica esse móvel tem o forninho micro-ondas essa parte aqui aqui que eu já organizei com vocês em vídeo e tá super funcionando aí para cá são os dois armários que a gente já organizou junto em vídeo também então dá uma olhadinha no canal que tem vídeo organizando tudo isso e aqui então ficou fiz gambiarra né gente porque a pena que a gente fecha para ficar assim ó o vidro é fosco mas mesmo assim ali embaixo não tem jeito mas para tentar deixar mais clean né a parte assim que aparece o toque ficou as minhas canecas né que enfim cabe perfeitamente então fica aí mesmo aí as taças aqui ó eu só coloquei as rosas no fundo deixei as transparentes aqui e aí aqui eu coloquei um copo e a cachaça né para ocupar o espaço aqui eu organizei dessa vez enfileirado então tem os outros copos os copos que eram da minha avó lá tem um de requeijão cacho bonitinho esses daqui pequenininho que eu sirvo café e as taças né que são três aí couberam aqui aqui gente é uma área que eu não gosto que tá assim eu arrumo arruma 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 e tá sempre bagunçado porque é um monte de coisinhas né os copos xícara pires a lembrancinha ali a jarrinha mas tem bastante espaço para cima tá vendo então quero ver algum jeito comprar um suporte alguma coisa para aproveitar melhor esse espaço porque fica um vão gigantesco aqui e aqui tudo entulhado né e aqui que eu acabei de organizar com vocês ó que ficam essas coisas gostei tava precisando limpar né tirar de novo as coisas não tem o que tirar daqui por enquanto mas já tá limpinho organizado de novo e esse armário aqui gente eu quase nunca abro eu abro pouquíssimo o único lugar que tem pra entrar poeira aqui é aqui ó que tem um vãozinho e tava bem sujinho não sabe nem pode né mas já limpei era a última parte tava faltando é limpar organizar se você perdeu algum desses armários eu organizei tudo com você gente eu organizei essa parte de baixo os outros armários baixo da pia gaveta tá tudo organizadinho tá tudo gravadinho aqui pro canal então se você quer se inspirar quer dar um gás aí para ajudar você a organizar assiste esses vídeos vou deixar alguns aqui embaixo no box informações para vocês tá bom então é isso gente já vou me despedir por aqui porque eu já tô indo lá no computador começar a editar esse vídeo eu espero muito que vocês tenham gostado de passar esse tempinho comigo de organizar mais um cantinho da cozinha aqui comigo se você gostou deixa um joinha ele ajuda bastante no crescimento no canal aproveita se inscreve aí você não perde os próximos vídeos confere se o sininho tá ativado né para todas as notificações aí sim realmente você não vai perder nenhum vídeo um grande beijo e com deus e tchau